Jaqueline Machado nasceu com má formação congênita e é cadeirante. Nada que a impedisse de perseguir o sonho de construir uma carreira e fazer diferença na vida das pessoas através das palestras e dos livros e poemas que escreve. Ela contou a difícil trajetória de vida e as dificuldades que a fortaleceram e motivaram a querer mais e, sobretudo, fazer mais, independentemente da limitação física. Usou a tribuna para se expor e expor o desejo de ser vista sem preconceitos e de ser e ter valorizado e reconhecido o trabalho literário que desenvolve. Finalizou o pronunciamento em forma de poema, autobiográfico. Desistir da luta é coisa que não faço, pois fiz-me de aço para me defender das injustiças e piedades que existem no mundo. Depois de ter muito sofrido, aprendi. O sofrimento dói, mas faz crescer. Ao final do poema, a Jaqueline diz que é mais fácil a vida desistir dela do que ela desistir de viver. Ignorando o protocolo da casa, todos a aplaudiram. Obrigado, é minha gente! Mo plata! Obrigado!